Mais uma produção de B.J. Luiz Covilha Muitos criticam Mas poucos Têm a capacidade de fazer 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 É Ele É Oto tá tal, tal Lenda que se rapeta Tá gelada, o dao, o dao Não nem se voltem Vai rapetar, tal, 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 tal Posso te porrar? Posso, posso te porrar? Qualidade e competência de quem sabe fazer o melhor Qualidade e competência de quem sabe fazer o melhor Se vai ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar Se sai ela fala se toca, pode chegar pra lá Não somos os melhores, simplesmente a preferência de público Faz com que estejamos em primeiro lugar Estremece quando ela é batendo a bunda no som Mais uma produção de B.J. Luiz Muitos criticam Mas poucos Têm a capacidade De fazer melhor Puta cara Mais uma produção de B.J. Luiz Muitos criticam Mas poucos Têm a capacidade De fazer melhor